Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Eu me sinto extremamente honrado em estar aqui com vocês e não é na verdade nenhum sacrifício, é um privilégio Estar perto do pastor Jeremias e Yuri, estão sempre lá em Campinas conosco é uma grande bênção e estou sempre às suas ordens varão Texto de Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Nós vamos ler a partir do verso 28 A partir do verso 28 Até o verso 45 Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras Tomando consigo a Pedro, João e Tiago Subiu ao monte com o propósito de orar E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou E suas vestes resplandeceram de brancura Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém Pedro e seus companheiros, Pedro e seus companheiros achavam se primidos de sono Mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro Mestre, bom estarmos aqui Então façamos três tendas Uma será tua Outra de Moisés E outra de Elias Não sabendo porém o que dizia Enquanto assim falava Vem uma nuvem e os envolveu E encheram-se de medo Ao entrarem na nuvem E dela veio uma voz dizendo Este é o meu filho, o meu eleito A ele ouvi Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho Eles calaram-se Dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto No dia seguinte, ao descerem eles do monte Veio ao encontro de Jesus grande multidão E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz Mestre, suplico-te que vejas meu filho Porque é o único Um espírito se apodera dele De repente o menino grita E o espírito atira por terra Convulsiona-o até espumar E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado Roguei aos teus discípulos que o expelissem Mas eles não puderam Respondeu Jesus Ó geração incrédula e perversa Até quando estarei convosco e vos soprerei Traz o teu filho Quando se aproximando O demônio o atirou no chão e o convulsionou Mas Jesus repreendeu o espírito imundo Curou o menino e o entregou a seu pai E todos ficaram maravilhados Ante a majestade de Deus Como todos se maravilhassem De quanto Jesus fazia Disse aos seus discípulos Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras O filho do homem está para ser entregue Nas mãos dos homens Eles porém não entendiam isto E foi-lhes encoberto para que não O compreendessem E temiam interrogá-lo A este respeito Irmãos amados Jesus está Já no ocaso do seu ministério terreno Já praticamente a caminho de Jerusalém Seria preso Julgado Condenado E crucificado E esse texto revela para nós que Como que preparando-se para esta Grande empreitada e grande jornada Do seu ministério Ele sobe um monte para orar Eu não sei que monte é esse Alguns dizem que é um monte Tabor Outros pensam que é um monte Hermon Mas não nos interessa o monte O importante é que ele subiu um monte para orar E ele distingue dos doze Três dos discípulos Os mais achegados Possivelmente Pedro, Tiago e João E os leva consigo para o alto daquela montanha E ele vai ali para orar Os nove outros ficam no sopé do monte A Bíblia não nos informa Quanto tempo ele ficou lá Mas ele subiu com o propósito de orar E esse texto nos enseja Algumas lições importantes que eu gostaria de partilhar nesta noite São três grupos bem distintos aqui O primeiro deles formado por Pedro, Tiago e João Eles sobem o monte com Jesus Eles veem Jesus orando Eles veem milagres acontecendo Mas eles não oram E eles não tem discernimento Eu vou chamar esse primeiro grupo A primeira espiritualidade desse grupo Da espiritualidade do monte Do monte Os nove que ficaram lá no sopé Do monte Eu vou chamar de a espiritualidade do vale Os que subiram Subiram e viram coisas extraordinárias Mas estavam eles privados De entendimento Até das coisas essenciais E elementares da fé cristã Então eu vou chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João Da espiritualidade do monte Do êxtase Sem entendimento Os que ficaram no sopé do monte Também não oraram Também não jejuaram E estavam desprovidos Para enfrentar As grandes demandas e desafios do ministério Uma criança endemoniada Aparece por lá Levada pelo pai E os discípulos não puderam Libertar aquela criança E diz o evangelista Marcos Que eles estavam discutindo Com os escribas Em vez de estarem orando Jejuando e fazendo a obra Então nós vamos chamar a espiritualidade Dos nove que ficaram no sopé A espiritualidade do vale A espiritualidade da discussão Sem poder E nós vamos então finalmente Olhar A postura de Jesus Observando três aspectos Ele sobe o monte Para orar Ele desce o monte Para obedecer E ele revela Poder espiritual Libertando o cativo Libertando o endemoniado A espiritualidade da oração Da obediência E do poder Sobre esses três aspectos Que eu gostaria de partilhar Com vocês nesta noite Primeiramente vamos então olhar A espiritualidade de Pedro Tiago e João Eles sobem o monte para orar Mas eles não oram O que empolga Jesus Não empolga o coração deles O que é o deleite de Jesus É cansaço para eles O que traz Gozo inefável Para Jesus Para eles É um pesadelo E eu quero dizer para você Que orar É um exercício magnífico Maravilhoso Glorioso Mas se você não estiver Sintonizado com o coração de Deus Nada vai ser mais do que orar Talvez você vai dobrar os joelhos E fazer uma longa oração De dois minutos E não tem mais assunto Porque isso não empolga o seu coração Isso não deleita a sua alma O que é curioso É que esses homens Na topo daquela montanha Vêm milagres Insólitos Extraordinários Eles veem quatro milagres Magníficos E o que eu acho curioso É que você e eu Somos sempre levados A pensar o seguinte Se eu tivesse oportunidade De ver mais milagres Eu quereria mais Nós pensamos assim E aí você começa a olhar Que no topo dessa montanha Três gerações estão representadas A geração de Moisés A geração de Elias A geração dos discípulos Dos apóstolos Foram as três gerações Que mais viram milagres Na história Ao mesmo tempo As três gerações Mais incrédulas Da história Que milagres eles viram? Primeiro milagre que eles viram Jesus é transfigurado Na presença deles O rosto de Jesus Brilha como o sol As vestes de Jesus Brilham como a luz Marcos chega a informar Que a roupa de Jesus Era tão branca Que nenhum lavandeiro Da terra Poderia fazer igual Segundo milagres Que eles veem Moisés e Elias O representante da lei E o representante Do profeta Aparece em glória Conversando com Jesus No topo daquela montanha Terceiro milagre Que eles veem Uma luz luminosa Os envelopa Os envolve Os engole Quarto milagre Que eles veem Da meio daquela nuvem Vem uma voz Divina Celestial Este é o meu filho O meu eleito A ele ouvi Bom Nós esperávamos Portanto Que depois De tantos milagres Maravilhosos Os discípulos Tivessem As cortinas Da alma Abertos As janelas Do entendimento Abertas E eles pudessem Compreender Com mais clareza As grandes verdades De Deus Mas inobstante Os milagres Eles estão Desprovidos De entendimento Por exemplo Eles não discernem A centralidade Da pessoa De Jesus Vejam vocês Que quando Pedro Diz assim Para Jesus Mestre Bom estarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma será tua Outra de Moisés Outra de Elias Diz a Bíblia Que ele não sabia O que estava falando Sabe por que Ele não sabia Porque estava falando Uma grande bobagem Ele estava cometendo Um terrível Deslize Doutrinário Ele estava Equiparando Jesus A Moisés E Elias Ao representante Da lei Ao representante Dos profetas Não obstante Comparando Jesus Aos grandes Talvez maiores Homens da história Mas Jesus Não é apenas Um grande homem Jesus é o filho Do Deus Todo poderoso Ele é único Ele é singular Ele é incomparável Eles não discerniram Isso Segunda coisa Eles viram milagres Mas eles não discerniram Em segundo lugar A centralidade Da missão De Jesus Olha o verso 31 comigo Qual foi a pauta Daquela reunião De Jesus Com Moisés E Elias Sobre o que conversaram Qual foi o assunto O que está escrito aí Falaram sobre A sua Partida Para Jerusalém A palavra partida aí Na língua grega Que foi escrita Esse texto É a palavra Êxodos Êxodos E o que que era O Êxodo A libertação A quebra A ruptura Da escravidão As algemas Se partiram As portas De ferro Se abriram A escravidão Acabou A libertação Chegou O cativeiro Encerrou São livres O que Jesus Está querendo dizer Para nós Aqui O que esse texto Quer dizer É o seguinte É que Eles Moisés e Elias Estão conversando Com Jesus Naquele monte Sobre a cruz Sobre a morte De Jesus Porque a libertação Nossa O cativeiro Nosso Se encerrou Naquela cruz Foi lá Que Cristo Quebrou os grilhões Do nosso pecado Foi lá Que Jesus Rompeu As cadeias Da nossa alma Foi lá Que Jesus Despedaçou Todos os grilhões Do adversário Na nossa vida Foi lá Na cruz Que Jesus Arrancou Da morte E nos tirou Do império Das trevas Foi lá Que os portões Da liberdade Se abriram Se abriram Para nós A pergunta É Será que Os discípulos Entenderam Isso Confira Comigo Versículo 43 Diz o texto Que quando Jesus desceu Do monte E curou Aquele menino Indemoniado E libertou Aquele menino Indemoniado Todas as pessoas Ficaram Maravilhadas Como todos Se maravilhassem De quanto Jesus fazia Prestem atenção Nisso Inclusive Os discípulos Estavam maravilhados No verso 44 Jesus É enfático E até Contundente Falando Para os discípulos Agora Não para a multidão Para os discípulos Fixai Nos vossos Ouvidos As seguintes Palavras O filho do homem Vai ser entregue Nas mãos dos homens Sabe o que Jesus Está querendo dizer com isso? Não pensem em vocês Que eu vou mudar Minha agenda Não pensem em vocês Que eu vou continuar Apenas ser um operador De milagres Entre vocês Não pensem em vocês Que eu vim aqui Para resolver Apenas os seus problemas Imediatos Não pensem em vocês Que a minha agenda Vai estar focada Apenas nisso Em atender As necessidades Urgentes Imediatas De vocês Eu vim Para ir para a cruz E é para a cruz Que eu estou indo Não pensem Indiferente Eu não vou mudar Minha agenda Eu estou indo Para a cruz Porque é lá na cruz Que eu vou abrir As portas do cativeiro É lá na cruz Que eu vou adquirir Para vocês Eterna redenção Mas diz o verso 45 Que os discípulos Não entenderam isso Eles estavam vendo milagres Eles não discerniram Não discerniram A centralidade Da missão De Jesus Qualquer espiritualidade Que não passe Pela cruz Não é a espiritualidade De Deus Não é a verdade De Deus Porque a única chance De nós sermos Libertos do pecado A única chance De nós sermos Libertos do diabo A única chance De nós sermos Verdadeiramente livres É pela cruz de Cristo Não há outro caminho Terceiro lugar Eles estavam vendo milagres Mas eles não discerniram A centralidade Da missão Deles mesmos Quando Pedro diz assim Mestre bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas Eles nem pediram tendas Para eles Vamos ficar aqui Jesus Esse monte é maravilhoso Jesus aqui é tão bom O ar aqui é rarefeito Jesus aqui A gente não vê A gente atribulada A gente não vê Gente chorando A gente não vê Gente endemoniada A gente não vê Gente necessitada Aqui nesse monte Tem brilho Aqui nesse monte Tem luz Aqui nesse monte Tem milagre Vamos ficar aqui Jesus Aqui é bom demais Deixa eu dizer uma coisa Para você amado O monte é muito bom Mas o monte É apenas para você Recarregar as baterias Amém Porque o lugar De exercer o seu ministério É lá no vale É lá que tem gente sangrando É lá que tem gente chorando É lá que tem gente endemoniada É lá que tem gente cativa É lá que tem gente precisando de ajuda É lá que tem pessoas chorando Desesperadas Precisando de socorro É lá Nós não podemos cultivar Apenas a espiritualidade Do monte Do acampamento Da conferência Dada de uma cruzada Dada de uma cruzada Ou de um congresso Ou de um momento De seminário Onde você Se concentra Para estudar Alguma verdade E sai lá Com o coração aquecido Mas você precisa Descer para o vale Porque lá no vale Que tem gente Precisando da sua ajuda Da sua palavra Do seu socorro Quarto lugar Eles estão vendo milagres Mas eles não discernem A centralidade Da adoração E do culto Preste bem atenção Que quando Escutam a voz de Deus Falando de dentro da nuvem Este é o meu filho O meu amado O meu eleito A ele ouvi Diz Mateus Que eles caíram De bruxo De tanto medo Eles ficaram apavorados Atordoados E aqui irmãos Eu gostaria de chamar atenção Para dois extremos perigosos Em relação a adoração Primeiro É o extremo Da falta de reverência Eu não sei Se vocês percebem Mas nós estamos vivendo Uma geração Que parece que está perdendo Pouco a pouco A questão da reverência Eu fiquei impressionado Na chamada Copa Das Confederações Do Brasil Quando o então técnico Da seleção brasileira E eu não sei Se vocês perceberam isso Exigiu que os jogadores Brasileiros Entrassem em campo Com penetrados Não pode mascar chicletes Todo mundo cantando Em nacional Como um patriota E vocês se lembram disso Como os jogadores Brasileiros Cantaram em nacional Na Copa das Confederações Eu fiquei pensando O seguinte Para entrar Em um campo De futebol Para jogar Um jogo De futebol Se cobra Dos jogadores Uma postura Correspondente De reverência A camisa Que estão vestindo Quanto mais nós Entrando na casa Do Deus vivo Para adorar o Deus Que é o Senhor Dos céus e da terra Nós precisamos Dessa postura De reverência Mas existe Um outro extremo Perigoso É o extremo Do medo De Deus Do temor De Deus Como se Deus Fosse um estraga Prazer Como se Deus Fosse um xerife Cósmico Como se Deus Fosse Alguém Que está com Um porrete Na mão Prestes A me dar uma Burdoada Toda vez Que eu dar uma Vacilada E as vezes Os pais Até com a boa Intenção De educar Os filhos Passam essa ideia Menino Não faz Isso Não Que Deus Vai te castigar E o menino Cresce com medo De Deus Aí o primeiro Deslito Que o menino Dá quando Adolescente Sabe o que vai fazer Fugir de Deus Com medo De Deus Deixa eu dizer Pra você Santo 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 Mas ele é Um pai amoroso Você pode chegar Quebrado Machucado Ferido Sangrando Sujo Mas se você Tiver com o coração Quebrantado Ele corre Ele abraça Ele beija Ele celebra Ele festeja Você não tem que correr De Deus Você tem que correr Para Deus Eles estão no monte Eles estão vendo milagres Mas eles estão desprovidos De entendimento espiritual Mas vamos ao segundo grupo Aqueles que ficaram No sopé do monte Eles estavam lá Mas eles também Não oraram E é curioso Que é o evangelista Marcos Que vai nos informar Que enquanto eles Estavam ali Os escribas Discutiam com eles E os escribas Eram os teólogos Da época Eram os doutores Da lei Da época Eram os melhores Conhecedores Da época Os mais profundos Os mais espíritos Os mais Profundos Na discussão Teológica A Bíblia A Bíblia não diz Sobre que assunto Discutiram Talvez um bom Tema teológico Talvez um bom Embate teológico E eu quero dizer Para você Meu irmão Que há espaço Na igreja de Deus Para discussão Assim Até uma cadeira No seminário Chamada de apologética Há uma área Há um momento Em que você precisa Realmente defender Aquilo que você crê De uma forma clara De uma forma lógica De uma forma consistente De uma forma bíblica Racional Mas aqui Há um grande perigo Há um grande perigo É quando nós Perdemos o foco E em vez de nós Orarmos E fazermos a obra Nós gastamos Todo o tempo Discutindo a obra Esse é um grande risco Irmãos E se você parar Para perceber Via de regra Nós nos reunimos Reunimos Nos reunimos Nos reunimos Nos reunimos Nos reunimos Muito mais Para discutir a obra Do que para fazer a obra Domingo após domingo Semana após semana E aí nós marcamos Uma conferência Para trazer uma pessoa Que possa Então nos esclarecer Um pouco melhor Como é que a gente Discute a obra Aí a gente viaja Mil quilômetros Para um congresso Para discutir a obra Aí volta de lá E faz um grupo menor Mais concentrado Para discutir a obra De novo E a gente lê Um livro especial Para discutir a obra E a gente se matricula Num seminário Para fazer um curso De mestrado Para discutir a obra E termina isso Vai para um doutorado Para discutir mais a obra E nós passamos O tempo todo Discutindo a obra Enquanto Deus quer Que nós façamos a obra Agora preste bem atenção Nisso irmão Enquanto os discípulos Discutiam com os escribas O diabo agia Furiosamente Perversamente Cruelmente Porque diz o texto Que havia um menino Filho único Indemoniado E se você ler Mateus Marcos e Lucas Que relata esse fato Diz que o diabo Pegava esse menino Jogava no fogo Jogava na água Jogava por terra Queria matar o menino E dificilmente O demônio o deixava Antes de quebrar o menino todo Eu imagino um adolescente Esquálido Todo cheio de cicatrizes De hematomas pelo corpo E eu imagino aquele menino Ainda criança Conversando ou brincando Com os pais De repente esse menino saia E corria e caia no fogo E alguém tinha que pular lá E tirá-lo do fogo E outra hora Corria e caia na água E alguém precisava puxá-lo Para não morrer afogado E jogava por terra Esse menino saia todo ensanguentado Não havia paz nessa casa Não havia alegria nessa família Até o dia que esse pai Escuta Que os discípulos de Jesus Estão na região Há um alívio Há um lampejo de esperança Brota na alma dele Uma luz No fim do túnel Do desespero Ele diz Meu Deus Chegou a minha hora Aqui estão os discípulos de Jesus Eles vão me ajudar Eles vão orar por ele Ele vai ser liberto Eu vou ter alívio Eu vou ter resposta Eu vou ter cura Eu vou ter alegria Na minha casa A coisa vai acontecer hoje O milagre de Deus Vai entrar na minha família hoje E ele vai Todo cheio de esperança E diz a Bíblia Que os discípulos Não puderam Não puderam O que é curioso É que quando levaram Aquele menino É que quando levaram aquele menino para Jesus Jesus faz uma pergunta para o pai Lembram qual foi a pergunta? Desde Quando Esse menino está assim Sabe qual a resposta que o pai deu? Desde A sua Infância Só que a palavra grega Que aparece no texto Para a infância É a palavra Brefos E Brefos É a palavra que descreve Desde a vida Intrauterina Até a primeira Infância Você já parou para imaginar Essa possibilidade De essa criança Ser endemoniada Desde o ventre? Você já imaginou O que é um bebê Endemoniada Você já pensou Que desespero Que angústia Que dor Um dia Pastor Jeremias Eu era pastor em Vitória Lá no meu começo Bem no começo Do meu pastorado Uma vez Uma senhora Da alta classe Social Convertida a Cristo Vem para Cristo Vem para a igreja E essa mulher Um dia Caminhava na rua Em Vitória Com a criança no colo Sua filhinha De três anos E ela cantarolava Um hino Um cântico espiritual Que ela tinha aprendido E na medida Que ela está caminhando A criança No colo dela Dessegura o rosto E começa a falar Blasfêmias Horríveis E essa mulher Toma um susto Pensando que a menina Estava tendo um surto Psicótico Corre dali mesmo Para um psiquiatra O médico examina Nada Não constata nada Essa mulher aflita Me liga Diz pastor Eu não sei o que Que eu faço Eu disse para ela Traz a sua filha aqui Quando ela chegou No meu escritório Eu estava Do lado de cada mesa Ela sentada Do lado de cada mesa Com a criança No colo E eu conversava Com a mãe E a menina Me olhar por baixo Olhar denso Pesado Quando eu comecei Eu consagro Eu consagro essa criança Aos espíritos Demoníacos Eu imagino Que essa era Uma cena Parecida Com esse pai Desde a infância Desde brefos Desde talvez Da vida Intraterina Desespero Angústia E os discípulos Não puderam Por que não puderam Por que Jesus Cristo Diz para eles Esta casta Só sai Com oração E jejum Preste atenção nisso Mark Lloyd-Jones Talvez escreveu Um dos melhores livros Sobre batalha espiritual Pelo menos que eu já li O combate cristão E ele disse Que esses discípulos Não puderam Por que Há demônios E demônios Nem todo Poder espiritual Tem a mesmo Grau de resistência Aqueles discípulos Já tinham tido Vitórias extraordinárias Nessa área Mas agora Não puderam Não puderam Por que a resistência Era maior E exigiam Um preparo maior Eu quero dizer Para você Que poder espiritual Não se adquire Na academia A academia é boa O conhecimento É importante Mas eu quero dizer Para você Que não adianta Você dependurar Um diploma Na sua parede De especialista Isso não lhe dará poder Poder se adquire De joelhos Poder se adquire Através da oração E Jesus Cristo Diz para eles Esta caça Só sai Com oração E jejum Amados irmãos É muito importante Entender Que nós Precisamos de poder Porque sem poder Nós vamos ficar Envergonhados Diante dos grandes Embates da vida Cristã Há batalhas Que você não vence Na força do argumento Você vence Na força Do poder Do Espírito Santo E o poder Do Espírito Santo Você só consegue Através de uma vida De intimidade Com Deus Eu nunca Pastor Tiver coragem De vir aqui Lá e para cá Nesse negócio Com maior desenvoltura E eu tentando Acompanhar o cara E discutir Filosofia com ele Medindo força Com ele Sabe o que aconteceu? Depois de duas horas O cara estava mais incrédulo ainda Mais incrédulo Aí eu falei para ele Max Chamava Max Max deixa eu falar Uma coisa para você Rapaz Deus ama você E Jesus Cristo Filho de Deus Veio a este mundo Se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça E de verdade Andou entre nós Libertando os cativos Os oprimidos Do diabo Ele foi para a cruz Morreu na cruz E ressuscitou Está vivo E ele vai voltar E ele agora quer Que você entregue O seu coração Para ele Este homem Parece que Uma pedreira Começou a chorar E se derreteu Na presença de Deus Se derreteu Na presença de Deus Tornou-se um crente Tão simples Tão amável Que eu gostava Ficar na porta da igreja Para abraçar as pessoas Quando chegavam Sabe quem é? Deus é maravilhoso Eu quero dizer para você Meu amado irmão Que não é na força do braço Não é na força da eloquência Não é na força do argumento Não é na força da discussão É o poder de Deus E nós precisamos Desse poder Nós precisamos Desse poder Aleluia Eu já contei aqui Uma ocasião Que eu não me lembro Mas já devo ter falado Desse testemunho aqui Mas conto de novo Porque tem gente nova aqui Eu era seminarista Em Campinas Lá nos idos de 78 1978 Vim da roça Cheguei em Campinas Cidade grande Que é a coisa toda E não sei se você sabe Mas quando um aluno Chega no seminário Ele prega até para poste No meio da rua É verdade E uma missionária Me chamou Falou assim Eu vou te levar Na escola de cadetes Um lugar bonito Chego lá E encontro Claro Um soldado Um cadete Seu poço de guarda Vestido A caráter A sua farda engomada Com seu nome Bordado na lapela Da farda João Miguel Corpas Uma metralhadora na mão E eu Claro Me encosto nele E perguntei E aí João Miguel Corpas Você conhece a Jesus O filho do Deus vivo E o cara faltou pouco Me bater Faltou pouco Me bater Ele me insultou muito Ele blasfemou muito Ele disse Eu não acredito Nessa tolice Não venha me falar Nesse negócio não Eu não acredito em Deus não E não me incomode E eu perdi o rumo de casa Por um momento Fiquei sem jeito Não sabia o que falar com ele Mas antes de ir embora Deus me deu Uma palavra Eu disse João Miguel Corpas Eu tenho que lhe dizer Três coisas antes de ir embora Primeiro Deus existe Você acreditar nele Ou não Deus existe a si mesmo Deus não depende Você acreditar nele Para ele existir Deus existe Pronto Se você crer nele ou não Esse problema é seu Mas que ele existe Ele existe Segundo Esse Deus te ama Esse Deus se importa com você E este Deus enviou o seu filho E seu único filho Ao mundo Para morrer em seu lugar Para dar a você a vida eterna E a terceira coisa Que eu tenho que lhe dizer João Miguel Corpas É que você é um pecador E se você não se arrepender Você vai para o inferno E ó Perna para quem te quer Fui embora É o cara estava com a metralhadora na mão O que eu nunca podia esperar Nunca É que no dia seguinte A missionária voltasse ao seminário Ela chegou lá e disse Hernandes eu preciso Você vai na minha casa agora Falei o que aconteceu O João Miguel Corpo Estava com a metralhadora Aí eu fiquei Pronto Agora o homem vai querer brigar comigo Ele não gostou da minha abordagem Quando eu vou Caminhando para aquela casa Pensando mil coisas E entro Ele estava sentado no fundo Quando ele me viu entrando Ele se levantou E ele correu na minha direção E me segurou pelos braços E disse com lágrimas nos olhos Por favor Me fale do seu Deus Me fale do seu Jesus Aquele cadete até eu estava de joelhos Prostrados aos pés do Senhor Jesus Isso era próximo mês de julho Quando eu volto de férias Para Campinas No mês de julho Ele me ligou Diz Eu já levei três colegas a Cristo Aqui da escola de cadetes Eu acompanhei durante o tempo do seminário Eu perdi o contato com ele Há dois anos pregando na Cepal Lá em Água de Lindó E alguém se aproxima de mim Pergunta assim E o João Miguel Corpo Tem notícia dele? Falei não Eu queria tanto ter notícias dele E ele me diz Eu sou amigo dele E me disse assim O João Miguel Corpas Está sendo o generalato Disse mais João Miguel Corpas É pastor É ministro do Evangelho Ele é pastor da Assembleia de Deus Naquele mesmo mês Eu fui pregar lá na igreja De Preteriano de Vila Mariana E eu estava lá Com a esposa Para me dar um abraço E há alguns meses atrás Eu fui Lá na casa dele Em Santos Jantar com a família dele E é me contando As maravilhas Que Deus tem feito Na vida dele E eu aprendi uma coisa Irmãos Não é a força Do seu argumento não É o poder De Deus Poder que liberta Poder que abre os olhos Aos cegos Poder que levanta O caído Poder que restaura O quebrado Poder que salva O perdido É o poder de Deus Estes homens Estavam no vale Discutindo a obra Em vez de fazer a obra Mas eu gostaria Finalmente então De partilhar com vocês Sobre a espiritualidade de Jesus Primeiro Jesus sobe a esse monte Para fazer o que? Para orar O que ele fez? Ele orou E porque ele orou Algumas coisas aconteceram Primeiro Porque ele orou Ele foi transfigurado A chequinar de Deus Invadiu o seu corpo A glória de Deus Estampou no seu rosto Seu corpo ficou Iluminado E sabe amados irmãos Quando nós oramos A glória de Deus Vem também sobre nós A chequinar de Deus Desce para a terra A presença de Deus Se manifesta E nós precisamos Mais do que nunca Irmãos Da presença manifesta De Deus Porque uma coisa É a unipresença de Deus Outra coisa Bem diferente É a presença Manifesta de Deus Deus está neste lugar Amém E o resultado disso É fruto da oração Porque Jesus orou Diz a Bíblia O Pai O preparou Antecipadamente Para enfrentar a cruz Deixa eu dizer Para você Meu amado Quando você tem Uma vida regular De oração Quando você tem Comunhão com Deus Quando você tem Intimidade com Deus Quando a crise chega Você tem força Você tem alento Você tem graça Você tem ânimo Para enfrentar a crise Mas se você não tem Vida de oração Quando a tempestade Chega Você naufraga Jesus caminha Para aquela cruz Como um rei Caminha para a sua coroação Porquê Porque ele tinha Se preparado E o Pai O havia preparado Por meio da oração Para enfrentar Com firmeza Inabalável Aquele momento crucial Terceiro lugar Porque Jesus orou O Pai O defendeu Preste atenção nisso Quando Pedro Diz aquela bobagem Vamos fazer três tendas senhor Comparando Jesus Com Moisés e Elias E colocando No mesmo nível De Moisés e Elias Jesus poderia ter se defendido Ô Pedro Você não está me entendendo Você não me conhece ainda Você não sabe Quem eu sou ainda Jesus não se defende Jesus ora E porque ele ora O Pai o defende Dizendo Este é o meu filho Este é o meu filho Este é o meu amado A ele eu vi E quando eles abriram os olhos Não tinha mais Moisés Não tinha mais Elias Só tinha Jesus Porque a nossa vida É focada e centralizada Unicamente na pessoa De Jesus Meu amado irmão Você muitas vezes Não tem que se defender Você tem que orar Quando você ora Deus defende você Lembram de Jó Jó estava envolvido Com tantos dramas Com tantas lutas E os seus amigos Assacam contra ele Os mais pesados Libelos acusatórios Cravejam-no Com setas venenosas O que é que Jó faz? Se defende 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 Aí Deus diz Vamos fazer uma mudança De planos aqui Meu filho Faz o seguinte Para de se defender Comece a interceder Pelos seus amigos E no momento Em que Jó sai Da arena Da defesa Pessoal Para a brecha Da intercessão Diz a Bíblia Que Deus Restaurou A sorte De Jó Meu amado irmão Quando você ora Deus Defende Você Porque quando você Cuida da sua Piedade Deus cuida Da sua Reputação Terceiro lugar Confira comigo Irmão Segundo lugar Digo Primeiro A espiritualidade Da oração Segundo A espiritualidade Da obediência Volta a perguntar Qual foi a agenda De Jesus Com os discípulos Com Moisés e Elias Verso 31 A sua Partida A sua ida Para Jerusalém A sua morte Na cruz Esse foi o tema E a pergunta é Quando Jesus Desce desse monte Que grau De compromisso Ele revela Com essa agenda Confira comigo Versos 43 e 44 Primeiro com os discípulos Os discípulos Estão encantados Com Jesus Por causa do milagre Sabe o que está acontecendo Aqui irmãos O mesmo que aconteceu Lá em João 6 Lembra quando Jesus Multiplicou os pães E os peixes Lá em João 6 O que a multidão Queria fazer com Jesus Fazê-lo rei Precisa ficar com a gente Ele é o nosso Messias Mas eles achavam Messias político Messias Queria resolver o problema Deles Encher a panela Deles Curar as enfermidades Deles Atender as necessidades Deles Jesus tem que ficar com a gente Para ser o grande Solucionador Dos nossos problemas E Jesus Percebendo essa tentação Despede os discípulos Antes Sobe para o monte Para orar E não atende A expectativa da multidão O que está acontecendo Aqui é a mesma coisa Esse povo está querendo É ok E os discípulos também Vão ficar com Jesus Para ele ser aquele Operador de milagres Não vão ter mais problema Surgiu um problema Ele resolve Surgiu outro problema Ele resolve Mas era só os problemas Do aqui e do agora Jesus está dizendo Não Não pense que vou mudar Minha agenda não Eu vim para ir para a cruz É para a cruz que eu estou indo A cruz está agendada Lá na eternidade Eu vim para essa missão E para essa missão Eu vou caminhar E é por isso que eu estou aqui Para ir para a cruz Agora confira comigo Versos 50 E 1 por favor Olha que coisa Magnífica E aconteceu que Ao se completarem Os dias em que devia Ele ser assunto Ao céu Manifestou No semblante A intrépida Resolução De ir para Jerusalém Meu irmão Eu não sei o que é isso Eu acho que eu não tenho Essa capacidade Tão grande de ler Mas as pessoas Podiam ler O rosto de Jesus Estava escrito Na testa dele Nos olhos dele No semblante dele Todo mundo percebia Ele está indo E ele está indo Com coragem Ele está indo Com força Ele está indo Com firmeza Ele está indo Sem titubear Agora confira O versículo 52 E 53 Por favor Olha o que está escrito aí E enviou mensageiros Que o antecedessem Indo eles Entraram Numa aldeia De samaritanos Para ali Preparar pousada Mas não Receberam Porque o aspecto Dele Era de quem Decisivamente Ia para Jerusalém É disposição De obedecer Ainda que a obediência Passasse pelo caminho Da cruz Você tem prontidão Para obedecer? Até que ponto? Porque as vezes Nós até Nos dispomos A obedecer Se isso Não nos custar nada A prontidão De Jesus Em obedecer Passava Pelo seu sacrifício Passava Pela sua morte E morte De cruz A espiritualidade De Jesus Passa pelo caminho Da obediência Mas finalmente A espiritualidade De Jesus A espiritualidade Da oração Da obediência E do poder Porque o texto Diz que quando O pai Chega Para Jesus Para Jesus Dizendo o seguinte Eu apresentei O meu filho A seus discípulos Mas eles Mas eles não Puderam O que Jesus Diz Soltam A exclamação De angústia Ó geração Ó geração Incrédula E perversa Até quando Vos suportarei Traz o teu filho E diz o evangelista Marcos Que quando O pai Estava trazendo O filho O demônio Joga o menino No chão E o menino Começa a convulsionar Começa a espumar Começa a rilhar Os dentes E Jesus Dá uma ordem Está lá em Marcos Sai desse menino E não Volte A ele E o demônio O deixou E o menino Ficou liberto E o menino Ficou curado Agora preste atenção Nisso Quando uma pessoa Endemoniada É liberta Se essa pessoa Não se rende A Cristo A casa Fica limpa E vazia Diz a Bíblia Que esse demônio Pode sair E voltar Com mais sete demônios E o segundo estado Ser pior Do que o primeiro Mas a hora Categórica Sai E não voltes Mais Sabem porquê? Porque Jesus Tem todo o poder Tem toda a autoridade Nos céus Na terra E debaixo da terra Jesus manda no céu Jesus manda na terra E Jesus manda no inferno Até os demônios Precisam se curvar E obedecer E os demônios Batem em retirada Porque Jesus Tem todo O poder Para mim um dos textos Mais magníficos Dessa questão Está lá em Marcos 5 E você conhece Esse texto Depois de uma tempestade No mar da Galileia De noite Jesus chega Na região Das montanhas de Golã Do lado oriental Do lago de Genezaré Na terra dos gadarenos Dentro de um cemitério De noite Depois de uma tempestade E uma cena Apavorante Porque dentro do cemitério Tem um cara vivo É Gente viva Dentro do cemitério De noite É um perigo Dá medo na gente E a Bíblia E a Bíblia diz Que o homem Estava Furioso O homem Estava nu O homem Estava se ferindo Com pedras O homem Gritava Gritava Sem parar E quando Jesus Chega Aquele homem Endemoniado Corre E se prostra Diante de Jesus E Jesus Pergunta para ele Qual é o teu nome? E ele responde Legião Porque somos muitos Legião É uma corporação Romana De seis mil Soldados Tinha dentro De um único homem Seis mil Demônios E aqueles Demônios Fazem Três pedidos Para Jesus Eu não chego A dizer Que oração Não Porque oração Demônio Não ora Mas fez Três pedidos Não nos atormentes Antes do tempo Não nos mandes Para fora do país Mande-nos Para essa manada De porcos De dois mil Porcos Pastando na região E Jesus Curiosamente Atende Os três Pedidos Dos demônios E aqueles Demônios Saem desse homem Entram Na manada De porcos E todos Precipitam Montanha Baixo E se afogam No mar Há poucos dias Dando uma palestra No meio De um grupo Liberal Quando eu terminei De dar a palestra Um se levantou Dizendo Isso aí é bobagem Esse negócio De demônio Isso é besteira Isso é esquizofrenia Não tem nada a ver Com demônio Isso Aí eu perguntei Bom, então O senhor me ajuda Que eu sou meio Tapadozinho Me ajuda a entender Esse negócio Como é que transfere Esquizofrenia De um homem Para dois mil porcos Me explica Esse negócio aí É porque de repente Eu sou meio Ignorante demais Não consigo entender Essas coisas O curioso É que esse homem Agora Liberto Curado Em São Juízo Vestido Assentado Aos pés de Jesus Também faz um pedido Um único pedido Senhor Permita-me ir contigo Permita-me fazer parte Dos teus discípulos E acompanhar-te E Jesus Que acabara De atender Os três pedidos Dos demônios Não atende O pedido Desse homem Convertido E salvo Diz não Vai para os teus E conta para eles Quanta coisa O senhor fez Por ti Jesus está dizendo O seguinte O lugar de você Dar testemunho Do que Deus fez Na sua vida Você começa lá Na sua casa Onde você foi problema Você vai ser Solução Onde você causou dor Você vai ser motivo De alívio Onde você foi problema Você vai trazer A glória de Deus E mostrar o que Deus fez Na sua vida Eu termino Contando para você Um fato que marcou Minha vida Eu fui pregar em Recife Na formatura Do seminário de Recife Na igreja Preteriana das Graças E depois que eu terminei De pregar Um dos formandos Tinha quase Dois metros de altura Hoje um dos nossos Missionários Fora do Brasil Me contou Uma experiência Marcante que tiveram Naquele ano Ele era Quartanista E eu não sei Se vocês sabem Mas todo seminarista Do quarto ano Tem uma leve impressão Que ele é um forte Concorrente com Charles Haddon Spurgeon E ele então No quarto ano Recebe um convite Para pregar Numa grande igreja Presbiteriana do Brasil Uma das nossas Belas capitais Ele se sentiu Muito Valorizado E é verdade Sentiu muito Feliz Porque um seminarista Ser chamado Para uma conferência Numa grande igreja Sexta, sábado e domingo Era um negócio assim Incomum E ele empacotou Os seus melhores sermões Botou seu melhor E único terno Na mala E foi para lá Ficou hospedado Na casa do pastor Era sexta-feira E ele todo animado Para começar a conferência Só que antes do culto Um imprevisto Acontece Aparece uma mulher Na casa do pastor Desesperada Diz pastor O senhor precisa Na minha casa Agora O que é que foi Minha irmã Minha vizinha Está endemoniada E está quebrando Tudo lá E tem uma pequena Multidão na frente Da casa E ninguém tem Coragem de enfrentar A situação Não o senhor Vai ter que ir lá Para nos ajudar O pastor O pastor disse Minha irmã Que coisa interessante Acaba de chegar De Recife Um santo homem De Deus Preparado Para essa tarefa E o seminarista Começou a tremer As pernas E começou A gaguejar Eu vim falar Para o senhor Que eu estou indo embora Mas ele nem conseguiu Falar isso O pastor Pegou o seminarista Tirar colo Saiu andando No meio da rua De longe Viram um grupo Ao redor da casa E escutavam Os gritos Cavernosos Daquela mulher Quando chegaram O seminarista Olhou para o chão O pastor Olhou para o seminarista Disseminarista O caso É todo seu Pode entrar na casa Disseminarista Muito Aflito Desesperado Com muito medo Entrou na casa Quando ele entrou Se deparou Com um quadro horrível Aquela mulher Estava com o rosto Desfigurado Com semblante Exito demais E quando ele Tentou esboçar A primeira frase A mulher Ele deu uma Bofetada na cara E o jogou ao chão E no chão Ele ficou Por mais de uma hora E a mulher Bufando ao redor dele Como uma fera Selvagem Falando em Propérios E blasfêmias Ele me disse Com lágrimas nos olhos Diz Pastor Hernandes Parece que um filme Passou pela minha cabeça E eu comecei a perceber Quão longe De Deus Eu estava Quão seco Espiritualmente Eu estava Quão vazio De poder Eu estava E ele me disse Algo que eu nunca Mais esqueci Ele me disse o seguinte Pastor Hernandes Eu entendi Que não basta ser crente Não basta ser membro de igreja Não basta ser batizado Não basta ser presbiteriano Não basta ser calvinista Não basta ser reformado Não basta ser diácono Não basta ser presbítero Não basta ser seminarista Não basta ser missionário Não basta ser pastor Não basta ser teólogo Nós precisamos Do poder Do Espírito Santo De Deus Irmãos amados Nós precisamos Do poder De Deus E eu quero dizer Para você Que Jesus Nos dá Esse poder Ele derramou Sobre a igreja Esse poder E Paulo diz Que toda Suprema Grandeza Do poder De Deus Está Sobre nós E a minha esperança E a minha oração É que você E eu Possamos olhar Para Jesus Para termos Uma vida Abundante De oração Para termos Uma vida Comprometida Com obediência E para termos Uma vida Revestida Com o poder Do Espírito Santo De Deus Amém.